Morreu pra bola, levantou, vem na marca do pênalti, de cabeça lá dentro! Olha pro lado, volta no Egídio, levantou na área, o toque de cabeça! Saiu da barreira, o Arrascaeta entrou aqui, Neném autorizado, levantou, segunda trave, o toque pro meio, o Lucas, claro! Canhota pra fazer o levantamento, ela vem na marca do pênalti, subiu, claro! Gol! Mas, ele vai pro fundo, e tome cruzamento, Fred cantou uma casquinha, quem vem? Lucas, claro! Gol! Vai Danilo Barcelos pra bola, levantadinha, olha o Matheus Ferraz, o toque do Lucas! Gol!